Quase dois anos depois do rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais, a população e o meio ambiente ainda sofrem com os danos causados pelo desastre. Este seminário em Brasília apresenta o que já foi feito nos 42 programas previstos em um termo de transação e ajustamento de conduta firmado no ano passado entre o governo federal, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP. O Comitê Interfederativo é coordenado pelo IBAMA e ele tem coordenado todas as ações no que diz respeito à recuperação da bacia na parte ambiental e também no que diz respeito aos cuidados com as populações atingidas. O acordo coordenado pelo Comitê Interfederativo prevê investimento de mais de 20 bilhões de reais em 15 anos. Segundo o balanço do comitê, na área ambiental já foram instaladas 56 estações de monitoramento dos rios da bacia do Rio Doce, a maior rede de monitoramento de qualidade de água do país. Das 5 mil nascentes da região, 511 já foram protegidas. Já na parte social, 15 mil famílias estão com os cadastros validados para receber indenizações e 8 mil já receberam o cartão de auxílio financeiro emergencial. Além da responsabilização por recuperar os danos sociais e ambientais, a Samarco recebeu 24 multas do IBAMA que chegam a 350 milhões de reais. As três primeiras, com o valor de 150 milhões de reais, já foram confirmadas e a empresa não tem como recorrer na esfera administrativa. Maior desastre ambiental do país, o rompimento da barragem de Fundão, ocorrida em novembro de 2015, lançou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente, causou a morte de 19 pessoas e atingiu 663 quilômetros de rios, devastando comunidades e áreas de preservação permanente. O município de Mariana foi um dos mais castigados. Um dos desafios é retomar a economia da região. A gente também, por outro lado, sabe a importância da empresa na cidade de Mariana, no PIB do estado de Minas Gerais, no PIB do Espírito Santo. O não retorno da empresa é também uma penalização para toda a população. Um retorno da empresa geraria um grande número de empregos imediatos, uma nova fonte de receita para o município. Essas ações, elas não devem ser confundidas com as obrigações legais de reparação pelo dano ambiental. A reparação pelos danos causados pela destruição que a barragem, que a queda da barragem causou, elas são obrigações da empresa e essa não se confunde com o que o Comitê Interfederativo está fazendo.